Música Pego na gaita e toco essa melodia Meneu grande de um baile que eu fui a pocos dias Foi lá na serra, na canta, no rombão Eu tinha um companheiro que era o meu irmão Música E o gaiteiro, um gaúcho, resolvido na gaita Deu um tinido e já começou a tocar Tocou um chote pra dançar na figurão Seu vecinho rimando já começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçado Não olhada pro meu lado e já como ela fui dançar E meu irmão com a moça encarnada Saiu dançando apertado, coisa de se beijar Com a morena saí falando baixinho Devagar e bonitinho e o namoro se arrumou E meu irmão com a moça encarnada Saiu dançando apertado e o pai dela não gostou A meia-noite deu uma briga lá no canto Quebraram três, quatro bancos por causa do meu irmão De madrugada se acharam novamente Bedeu a pau e porretia, revolve e afacou E essa peleia foi muito feia, Dorico Tá movendo Mas você vai dançar que a mulher usou, certo? Pedi para a peleia, né bicho? Eu sou um cara que gosta do revolício Já me meti no renguisso só pra ver o que ia dar E o que aquele é o chefe? Me apartaram, me acercaram, cinco, cem Deu um estombuno, dois, três e não puderam me cortar Não me cortaram porque eu sou ligeiro É verdadeiro na faca O meu irmão, índio mal do pensamento Arrancou na perramenta e muita gente ele cortou Assim se foi até clarear um dia Pois ninguém mais se entendia Até que o baile se acabou É verdade, companheiro Estamos ao vivo aqui diretamente de Curitiba E aí Obrigado.